Oi gente, tudo bem com vocês? Precisa de uma colher de chá de açúcar, uma pitada de colorau e uma pitada de açafrão, equivalente a metade de uma colher de café de cada, tá? Uma colher de sopa de óleo vegetal, um ovo interno, vou usar uma xícara de leite, temperatura ambiente, uma pitada de sal, equivalente a metade de uma colher de café também, e uma xícara de... ...o ponto da nossa massa. A gente vai usar o queijo quadro, tá? E cortei em pedaços finos e esformados. Vamos colocar apenas um pouco de óleo. Usei 50 a 60 ml de óleo vegetal. Aí aqui a gente passa na massa. E com isso, vamos virar. Olha que isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.